Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como eu faço pra estar engomando meus laços, tá? Eu vou pegar alguns laços aqui e vou estar mostrando pra vocês. Esse aqui mesmo, ele tá engomado com cola branca, tá? Tem o outro aqui, esse aqui tá engomado com spray. Ó, esse aqui, a mesma coisa, fica praticamente a mesma coisa. Ó, esse aqui, esse aqui é só de uma fita, só de gorgurão, tá engomado com spray. Então, vai, vai, essa, a maneira de engomar varia de acordo com cada artesã, tá? Cada artesã escolhe a maneira que ela gosta de engomar. Hoje, eu acho mais prático engomar meus laços com spray, tá? É mais prático, é mais rápido, faz menos sujeiro pra mim, principalmente por ser a jato, né? Pra mim é bem mais rápido e bem mais prático e faz menos sujeiro usar o spray. E eu consegui também, é, o spray, quando eu falo, pessoal, é esse aqui, ó. Então, eu já começo falando do spray. É um spray pra cabelo, tá? Extra seco, tá? Um spray pra cabelo jato seco. Então, tá aqui, ó. Tá? Jato seco, tá? E spray fixador para cabelo jato seco, tá bom? Extra forte, fixação extra forte. Então, esse aqui, com desconto, ele saiu pra mim por quinze e pouco, tá? De quatrocentos ml. Então, essa marca aqui é a marca que eu encontro com mais facilidade aqui na minha cidade. Consigo comprar ela por quinze reais e alguns centavos. E eu consigo engomar cem laços boutique. Cem laços desse daqui, ó, com uma fitinha só, tá? Esse modelinho de laço boutique aqui eu consigo, desse tamanho, dez centímetros, eu consigo engomar mais ou menos cem laços com quatrocentos ml do spray, tá bom? Então, e onde você encontra o spray? Farmácia, supermercado e pode ser qualquer marca, tá bom? Então, agora nós vamos falar da cola branca, tá bom? Que tem a maneira também de você tá engomando seus laços com a cola branca. Então, esse aqui tá engomado com a cola branca, tá? Eu tenho outro aqui engomado com a cola branca, esse daqui, ó. Esse daqui ele foi engomado com a cola branca, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar outro aqui que foi engomado com a cola branca. Cadê ele? Aqui. Esse daqui também ele foi engomado com a cola branca, ó. Com a cola branca esse daqui. Esse aqui também. E eu tinha outro, mas eu não sei onde é que eu coloquei ele, não. Não sei. Sumiu. Então, esses três aqui, eles foram engomados com a cola branca, tá? E aqui agora eu vou passar as medidas pra vocês de como eles foram engomados, tá bom? Então, tá aqui, ó. E a base, igual mesmo que eu falo, pra engomar meu feltro, pra você tá engomando o feltro. Vocês querem fazer um trabalho, uma orelhinha de gatinha, uma orelhinha de coelho, tá? E também pra, pro feltro não ficar emboladinho com aquelas bolinhas e tudo. Essa aqui e o tecido também, tá, gente? Tanto o feltro, quanto o tecido, tá aqui o tecido, ó. Quanto o tecido de cetim, de algodão, oxford. Essa é a base que eu uso. Essa parte de cima aqui, ó. 100 ml de água, de cola branca, tá? Que a cola é uma cola simples, uma cola escolar. Você pode comprar em livraria, supermercado. Aquela que a gente, que nosso filho usa pra ir pra escola. É, eu não encontrei aquela extra forte, que dizem que é ótima. Até as meninas, a maioria das youtubers aqui, gostam de usar aquela extra forte. Mas eu não encontrei aqui, então, eu usei. Essa daqui deu certo, eu continuo usando. Então, são 100 ml da cola branca e 200 ml de água. E eu coloco 10 ml de amaciante, que eu meço nessa vasilinha aqui, ó, de xarope. Tá vendo? Eu uso ela como base. E eu coloco o amaciante, tá? Independente da marca também, gente, tá? Então, só pra mostrar pra vocês que isso aqui é o amaciante. Aí eu coloco 10 ml do amaciante, só pra dar um cheirinho. Também é opcional. E se você for guardar, se for guardar no recipiente, assim, eu sugiro que vocês coloquem 50 ml de álcool. Mas daquele álcool que não evapora com facilidade. Esse álcool aqui, ó, 46 graus, tá? Tem o álcool, gente, que a gente usa na lamparina. O nicho, ele derramou aqui, ó. Não é o mesmo álcool usado na lamparina, não, tá? O álcool usado na lamparina é esse aqui, ó. É o que tem mais de 90 graus, tá vendo? É de alta combustão. Tá aqui, ó. Ele evapora muito rápido, tá? Ele é de alta combustão, álcool de 92 graus, que é o álcool que eu uso pra lamparina. Que pode ser usado também aquele álcool de posto de gasolina, tá bom? Então, vamos lá agora. Então, essa aqui é a medida, tá? Base aqui de cima, ó. E esses dois ingredientes aqui de baixo, o álcool e o amaciante, são opcionais, tá? O que não pode faltar é a cola branca e a água, tá? Se você colocar 100ml de água, 100ml de cola, o laço vai ficar muito duro. Muito duro mesmo. Tipo esse aqui, ó. Ó. Esse chanelzinho aqui, eu passei só cola. Eu peguei a cola, coloquei numa vasilhinha, tá? Peguei a cola, coloquei numa vasilhinha, meti o dedo e fui passando aqui por dentro, ó. Então, muito duro. Duro mesmo. Ficou bem durinho, tá? Então, assim que eu engomo o laço chanel. Meus laços chanéis são assim, né? Eu passo só a cola pura aqui por dentro e aí ele já fica bem durinho. Até porque eu uso só uma fita, ó. Aqui não tem duas fitas, não. Aqui é só uma fita sozinha, tá vendo? E aí ele fica bem durinho. Deixa eu pegar um lacinho molinho aqui, só pra vocês terem noção da diferença. Ó. Esse aqui é um lacinho chanel sem estar engomado. Ó. Tá vendo? Bem molinho mesmo. Aqui tu dobra ele bem molinho mesmo, né? Vocês conhecem a fita de cetim, sabem como é que é. Agora, olha a diferença. Ó. Tá vendo? Então, aqui. Tá explicada essa parte aqui do laço chanel com a cola pura, né? Então, agora nós vamos fazer a mistura aqui, pra vocês estarem vendo. Então, assim. Vou voltar novamente. Pra vocês engomarem o tecido, feltro, vocês vão misturar 100ml de cola branca, 200ml de água, tá? Aí ele fica mais ou menos ali flexível, fica tipo esse daqui, ó. Não fica muito duro não, tá? E se você colocar... É... Ai, vai manchar aqui. Se você colocar menos água, tá? Ele vai ficar bem duro. Então, vocês podem estar fazendo o teste aí com... Né? Na casa de vocês. Então, vamos lá agora. Aqui eu vou pegar essa vasilha. Ela já tem um restinho aqui que eu fiz pra fazer um teste aqui de cor pra vocês. Né? Mas não tem problema não. Aqui só... Aqui já tem 50ml, tá? Então, aqui eu vou acrescentar 100... É... 200ml de água. Aqui. Eu vou... Como já tem 50, né? Eu vou colocar mais 200, ele vai pra 250. Então, eu vou colocar aqui até a medida de 250. Mas eu vou colocar 200ml de água, tá? Tá aqui. Tinha 200ml aqui no vidro, tá? Depois disso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola. Aqui eu já tenho um tubo de cola, tá? Aí eu vou despejar aqui 100ml. Aqui, ó. Coloquei. Aí eu venho, pego a água aqui, já jogo aqui dentro. Dou uma sacudida pra aproveitar tudo, aproveitar bem. Ó. Tá vendo? Pronto. Fiz isso aqui. Vou pegar a colher, vou mexer bem, que tem que ficar bem dissolvido, tá, pessoal? Se a cola estiver muito grossa, vocês vão bater no liquidificador. Pega aquele mix de mistura, sabe? Pega aquele mix de mistura. Bata bem, porque tem que ficar... não pode ficar nenhum restinho de cola. Porque senão, quando secar, fica os pedaços de cola secos, grudados no laço. Ainda mais se for preto, então, a cor escura, fica horrível. Pronto. Feito isso aqui agora, tá vendo? Nós colocamos aqui, ó. É porque o vidrinho só tem 90, mas não faz diferença não, tá? Não vai fazer muita diferença não. Então, eu coloquei 100ml de cola, tá? 200ml de água, agora eu vou colocar o 10ml do amaciante, tá? Porque essa mistura aqui é pra eu guardar, pra tá aplicando nos laços. Pronto. Vou colocar aqui, ó. 10ml de amaciante, tá? Vou colocar aqui dentro. A mesa é pequena, então fica difícil. E vou colocar 50ml de álcool. Daquele álcool, 46 graus, como eu falei, ó. Tá? E aqui eu vou colocar 50ml. É opcional o álcool, tá, pessoal? É opcional. Então, tá aqui. Vou colocar só 4. Então, assim, vai do gosto de cada um. Então, aqui eu já fiz minha mistura. Ó, como é que ela ficou. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu engomo os lacinhos com essa mistura aqui. Então, vocês têm duas opções. Aqui eu tenho ela já no vidro, tá vendo? Pra vocês apertarem e aplicarem. E aqui tem ela no potinho, a mesma mistura, tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar agora aqui a minha toalhinha. Aí eu vou pegar a toalha. Pronto. Aqui é uma toalha, né? Tem que ser um tecido maior, que eu já tenho ele preparado lá. O que que você vai fazer? Eu pego o laço, antes de ser aplicado no bico de pato ou no arco. Tipo assim, eu vou fazer muito. Uns 200, uns 200, 300 lacinhos desse aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Esse aqui só tem uma fita, tá vendo? E por dentro não tem outra fita, não. Eu não gosto de fazer assim, não. Geralmente, eu gosto de fazer duas fitas, que eu não gosto que fica... Quando a fita é estampada, fica essa parte, assim, do avesso aparecendo, não. Eu gosto de colocar uma fitinha por dentro, tá? Mas essa aqui é só pra fazer um teste pra vocês. Então, o que que eu faço? Eu faço sem aplicar no bico de pato, sem aplicar no arco, tá, gente? Porque senão, o bico de pato enferruja. Se o arco for de ferro, vai enferrujar. Então, o que que eu faço? Esse aqui é pra você guardar, pra depois vocês estarem fazendo. Igual, eu vou fazer uma quantidade grande, vou guardar, pra depois eu tá aplicando no arco ou no bico de pato. Eu vou mergulhar aqui, ó. Você mergulha o seu lacinho, ó. Dá uma sacudida e deixa secar, tá? Dá uma ajeitadinha nele, ó. Prontinho. Espera secar. Mas, esperou secar, ele vai ficar assim, ó. Igualzinho esse verde aqui, tá vendo? Esse verde também eu apliquei. Eu posso até colocar ele de novo aqui, que ele vai ficar mais duro ainda, ó. Pegar o verde, colocar aqui de novo. Vou tirar o excesso aqui, que eu não sacudi. Tá vendo? Ó. Pronto. Agora, eu vou deixar secar, tá? Pronto. Mostrei pra vocês agora o processo. O processo agora, depois vocês vão colocar no vidro, tá? Desse aqui, vão guardar. Deixa eu levantar um pouco a câmera aqui, pra vocês estarem vendo. Ó. É esse aqui, tá vendo? Ou então, vocês podem pegar outro spray, um vidro de perfume, alguma coisa assim, pra estarem armazenando o líquido. Agora, eu vou mostrar pra vocês como tá aplicando, né, no laço, tá? Você vai pegar um lacinho. Eu vou pegar esse aqui, ó. Tá? E vou mostrar pra vocês como eu aplico. E a diferença aqui é você usar o spray pra você tá usando a cola, tá? Então, tá aqui os dois. Eu vou aplicar com cola em um e o spray no outro, tá bom? Ó. Eu vou pegar o spray primeiro e vou tá aplicando em um desses aqui. Eu vou escolher esse aqui. Ó, pra você ver como é que a praticidade é... Nossa, nem se compara. Ó. Tá vendo? Geralmente, eu coloco a mão pra não pegar no arco ou na faixa. Uma mão não, eu coloco um papel. Eu pego o papel, tipo assim aqui, ó. Uma folha... Aí, eu coloco assim. Tá? Tipo assim, pra não pegar nem no arco, nem na faixa, ó. Aí, se tiver um strass, alguma coisa aqui no meio, eu coloco o dedo. Tá vendo? Aí, eu tenho cuidado pra não pegar no arco ou na meia de seda, tá, pessoal? Pronto. Feito isso aqui, eu dou uma ajeitadinha. Ó. Dou uma puxadinha, ajeitadinha. E deixo secar num vidro, num expositor, alguma coisa assim, tá? Vou colocar aqui na minha cadeira, que eu não vou encostar. Tá aqui na minha cadeira, não sei se dá pra ver aqui. Ai! Deixa eu encostar a cadeira, mas se ficar... Mas tá aqui, ó. Vou deixar aqui na minha cadeira, secando, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu vou aplicar nesse daqui. Ou com a cola branca, tá? Observem que vocês vão ter que colocar alguma coisa embaixo pra poder aparar. Porque vai pingar. Olha pra aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa assim mesmo. Ó. Tá vendo? Olha, já... Ixi! Ó. Pingou aqui nesse aqui todinho. Vou ter que trocar a embalagem. Então, assim, ele esparrama muito. Tem que ter bastante cuidado na hora que você for aplicar esse aqui. Porque faz uma meleira. O lugar que você tá... Ó, já pingando aqui na minha mesa. Todinho, tá vendo? Por isso que eu não gosto... É... Da cola. Assim, porque faz muita sujeira. Ó. Tá vendo? A diferença? Ó. Pronto. Fiz isso aqui. E assim, você tem que... Gasta mais quantidade e tudo, assim. Faz... Tá vendo? Faz muita lambança, assim. Então, pra você que trabalha no atacado. Tem um monte de laço. Um monte de encomenda pra entregar. Aí... Não sei. Depois do spray, eu... Eu usava muito a cola branca, né? Agora ficou meio... Aí, tá vendo? Aí você tem que... Sacudir, passar... Tirar o excesso. Aí. Tá esparrando cola pra tudo quanto é lugar. Pronto. Vou deixar aqui do lado. Agora eu vou falar outras observações pra vocês. Deixa eu só limpar aqui primeiro. Então, pessoal. Eu quero explicar pra vocês sobre... É... O fato de manchar. Mancha, sim. As meninas me perguntaram. Então, assim. Eu sempre faço teste, ó. Tá vendo? Eu faço teste com ele. Na renda, tudo. Principalmente se eu vou fazer muita quantidade. Várias estampas. Duas cores. Um por dentro. Um por... Né? Tipo assim. Eu faço os testes. Né? Antes de... De... De tá aplicando o spray. Ou a cola. Então, aqui. O que... E vocês também vão ter que fazer, né? Então... O que que acontece? O vermelho, ele sempre mancha. Então, se você for usar o vermelho com alguma cor clara, vai manchar. Tá? Deixa eu abaixar um pouco aqui pra vocês estarem observando. Então, aqui, ó. Esse aqui é com a cola sem álcool. Tá? Ele não manchou. O com álcool já manchou um pouquinho. Ó. Esse aqui tá manchado. Branco... Manchou o branco. Com o spray, super manchou. Tá? Ficou muito manchado. Olha pra isso aqui. Ficou muito manchado mesmo com o spray. Tá? Esse aqui é na fita de gorgurão. Na fita de ceitinha, a mesma coisa. Com a cola branca. Só a cola branca. E água. Tá vendo? Não manchou. Ó. Com o álcool que eu acrescentei, né? 50 ml de álcool aqui, ó. Também não manchou. Com a cola branca. Tá vendo? Não manchou. Já com o spray, manchou. Tá vendo? Com o spray, manchou. Então, tá aqui. Tanto o gorgurão, quanto o ceitinha, com o spray, manchou. Tá? E com a cola branca. Esse aqui nem secou direito. E o álcool. Só o gorgurão manchou. Esse gorgurão aqui é o gorgurão da Sanding. Tá, pessoal? E a renda? A renda com o spray, tá vendo? Nessa fita aqui, que é uma fita de ceitinha da Najá. Ela escureceu um pouquinho. Apenas a cola branca com a água. Tá vendo? Que não chegou a manchar a renda. Mas tanto a cola branca com álcool e o spray pra cabelo escureceu um pouco a renda branca. Bem escureceu. E eu tenho esse aqui, que eu usei a cola branca. Ele foi engomado com a cola branca. Deu uma leve escurecida na renda. Assim, bem de levezinho. Ela ficou tipo aquela cozinha do... Eu esqueci. Tipo, bem, bem, bem... Não dá pra perceber, não. Só se você encostar perto da outra renda branca e fizer uma comparação. Tá bom? Então, que é só pra tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês têm que fazer o teste. Tem que ir testando. Porque mancha. Você tem que ter cuidado. Se você for usar uma cor clara com a cor escura, né? Pra não tá manchando. Não tá manchando a meia de seda também, tá bom? Você vai aplicar um laço vermelho na meia de seda e for engomar. Tenha um cuidado, porque vai manchar, tá bom? Esse daqui, ele foi engomado com spray. Ó. Então, não manchou. Então, assim, eu fiz o teste antes de tá aplicando. Então, não manchou o laço, tá? Esse aqui também, ele foi engomado com spray pra cabelo. Ficou muito bonitinho a organza. Ficou durinho, ó. Gostei bastante, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo. Fique todo mundo com Deus. E curtem, compartilhem o meu vídeo. Se inscrevam no meu canal, tá? E aqui só foi pra ajudar. Quero mandar um beijo pra Thalita. Beijo, Thalita. Espero que você goste do vídeo. Tchau, tchau.